A denúncia contra Fred Rodrigues foi feita por advogados da coligação do adversário dele, Sandro Mabel. A notícia crime foi protocolada na Polícia Federal. Fred foi denunciado por crime de falsidade ideológica, por ter informado à Justiça Eleitoral que era bacharel em Direito, formado pela PUC Goiás. O Ministério Público Eleitoral solicitou à Universidade informações sobre o histórico escolar do candidato. Neste documento, a PUC informa que Frederico Gustavo Rodrigues da Cunha ingressou no curso de Direito no segundo semestre de 2004. A forma de ingresso foi por transferência de outra instituição de ensino superior. Informa ainda que o estudante não integralizou a matriz curricular do curso superior em Direito nesta universidade, faltando o cumprimento de 200 horas de atividades complementares, componente curricular obrigatório. O documento ainda diz que o cadastro do estudante está desativado desde 2013. Abaixo, ressalta que a universidade nunca expediu diploma de curso superior em Direito em favor de Frederico Gustavo Rodrigues da Cunha. A Polícia Federal informou por meio da assessoria de imprensa que está apurando a notícia crime para avaliar se será aberto ou não o inquérito policial. E afirmou ainda que não há prazo para a conclusão da apuração. A Assembleia Legislativa de Goiás, onde Fred ocupou um cargo de diretor de promoção de mídias sociais, disse que vai abrir sindicância para apurar o processo de nomeação de Fred e também dos demais cargos de direção que exigem nível superior. O prazo para essa apuração é de 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período. Na ficha cadastral de Fred, na Lego, também consta a informação que ele possui curso superior completo. O salário era de pouco mais de 20 mil reais. Ele assumiu a função no fim do ano passado, após ter o mandato de deputado estadual cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Nesta sexta-feira, durante uma carreata, Fred Rodrigues falou sobre o caso. Já foi, inclusive, retificado o TRE, o TSE, já aceitou a nossa retificação. Como eu disse, foi um erro formal, eu não tenho compromisso com o erro. Retificado, bola para frente, assunto encerrado.